Bom, estamos de volta em Santa Helena de Uyaren, depois de longas 16 horas de viagem, muitas paradas, guardamos o Nacional parando o ônibus, revistando todo mundo, com o parejador e tudo vai. Fala aí, Renan. Fala aí, Renan. Fala aí, Renan. Foi boa viagem? Fala aí, fala aí. Caralho, mano. Gostou? Foi. Doito horas no busão, mano. O PQ esse ano já tá pago. A gente tá começando hoje, dia 20, fazer um passeio aqui pela Gran Sabana. Fizemos uma parada aqui no Mirante, chamado Mirante Água Fria. A gente dá uma observada, quase 360 graus de paisagem. A gente tá indo pra uma região cheia de cachoeiras e rios pra gente tomar um banho. O dia não tá muito quente, como de costume, mas tá ótimo. Pagona a cara do que a questão queAlguém, mas tá bom. Fala, co insanely Eu sou tudo bem, mas tá bom. Então hoje eu sou um banho, eu sou um banho e tá bom, mas tá bom. Mais umautsa muito boa colada, eu sou muito forte, deve ser legal, mas tá bom. E então o Application Yuki é tentang H 뭐야. Agora são 10h20 do dia 21, continuando o passeio pela Gran Sabana, essa é a Cachoeira do Posto Água Fria. Agora a gente está descendo a Cachoeira, descendo o rio na verdade. A gente não está caminhando a rio abaixo para esse outro trecho dos poços dessa Água Fria. Aqui é a Ventana Cielo, ou Janela para o Céu. Uma bela queda, em cerca de uns 50 ou 60 metros de altura. Bom, agora a gente já está subindo de volta, talvez a gente vá almoçar agora. Está bem gostoso, com a rocha, como se fosse uma rua. Bom, estamos continuando o nosso passeio depois do almoço. Aqui é uma corredeira de jaspes. Não me lembro o nome do local ainda, infelizmente. O nome indígena para mim é difícil de guardar o nome. Uma corredeira que vai levar até um tobogã. O pessoal ali já está descendo. Vamos lá. Vem aqui para ele explicar. Chegamos no tobogã. Agora o guia aí, o Maximus, vai explicar onde que vai parar essa brincadeira aqui. Se é num lugar bacana ou se é num hospital. Bom, ele já deu as explicações. Tem que ir com o corpo relaxado, não pode ficar duro, senão se machuca. E agora ele vai mostrando a prática como é que é. Só isso? Só beleza. Vamos embora. Aê, vai, vai! Vai, se joga! Aqui, ó! Uh! 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 Foi nóis! Ah! Vai! Uh! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.